Eu ia passar mal, eu ia ter que chamar a ambulância. Ainda é bom você trazer pro vô uma colher. Isso aqui é o aniversário do vô. Sério? Sério. Sério, isso é isso, sério. Esse aqui só brinca, vive brincando, brincando. Olha lá, sim. É, vive brincado de chorar. Lofinha. Corrência no pedaço, hein? Para com isso. Que de chocolate? It's good, baby. What do you say? Aniversariante. Aniversariante. Fala alguma coisa. Para discurso. Para discurso aí. Para frente, minha mãe. Chega, chega. Chega. Meus prezados, meu Deus. Nós já paramos, tio. Hoje é um dia que eu... Não vai ser um discurso. Deixa eu ir fazer discurso, já não tem como. Fala sem parar, tio. Lá, cabra. Hoje eu estou sentindo um dia muito feliz na minha vida. No meu 73 anos de idade. Eu não esperava nunca alcançar. Eu pensava que eu ainda tinha meus... 23 anos, poucos aí. Eu achava que eu ia morrer logo. Mas não é assim. Não é como a gente quer. Deus é que sabe. E por isso eu me sinto aqui feliz no meio de... Netos, filha, geros, sobrinhos, sobrinhas, minha esposa. Graças a Deus que estamos aqui. Sinto muito que não está todos aqui. Meus filhos, o resto não. Mas eu me sinto muito feliz. Então, graças a Deus. Eu gostaria que tivesse meu filho aqui, e minha nora, e meus restos netos e bisnetos, tudo aqui. Olha, já falei, a minha filha está aí pertinho, neta. Ele não veio aqui. Não veio nem cantar para ele. Nem, nem, vai lá. Outras pessoas, que nem é da família, mas... Meu filho não ganhou bolo. Esse netinho. Ele não quer... Não quer pegar tão... Não, tu sai alguém bonito aí, rapaz. Pai, senão, dessa vez antes, tem que sair do livro. Põe no... Pai, bem pertinho e bem longe, porque é para sair de... Você gosta? Bastante, grande. Agora, olha lá. Ele gosta de pequeno. Não, não, às vezes, não quer o dobrão. Pai, já estreou o bolo. O senhor já acabou de comer. Quer mais? Eu pedi papel. Tá bom? Aí, vou ficar bom. É, tá gostoso. Todo mundo gostando do bolo aqui. Bolinho, pão. Olha como coisa, boca, no bolo. Vai pelo menos, né? Dá um tempo aí. Esse cameraman aí tá muito atrevido. Só que numa vez, ele deixa de comer. Deixa de comer. Tá confiando a hora que ele chegar. Vem comer, vem, vem. Vai que ababona, vem. O que você tá achando? Vem para a época lá do... Fala alguma coisa. Fala alguma coisa. Em Hortolândia, eleição pra... E aí, Renê? Trabalho fora, hein? Prefeito. Oh, my God. O que é isso? A mãe vai... Eu também achei. Deus me... A senhora achou? A senhora também sentiu. Eu achei que ele... Tá pra... Manda... Quem fez? O Silas? Elogiu no Ii, o gelo não foi... Não foi bem forte, não. Não, viu? Suspindo.